O que é que você falou? O que é que você falou? Bem? Tô aqui, tá fingindo que tô dormindo. Eu do nada, eu tô dormindo. O que é que você falou? Fala! Você vai na missa do dia. Domingo? Claro! Você vai na missa? Eu também. Oito e meia eu quero ser aqui. Oito e meia. O que é oito e meia? Você tá aqui. Oito e trinta e cinco? Oito e trinta e cinco. O horário pra nós sair daqui é o que ser oito e meia. O que faz nós? Oito e meia. Não fica aí, fica aqui conversando, falando. Já tem que ir, né? Já tem que ir pra demorar pra ir dar. Já tem que pegar e ir. E é lógico. Então quer dizer que a gente, antes de começar a missa, tem aquelas palestras lá, tudo. A gente assiste tudo. É bom. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém, vovô. Amém. Ó.